Música Os jogadores do São Paulo receberam o domingo e a segunda-feira de manhã de folga depois da bela vitória 6 a 0 contra o Paraná. Souza, tinha uma combinação entre vocês que era proibido fazer um gol feio? É não, né? O professor sempre preza pelo gol, independente da maneira que seja, mas no sábado foi inesquecível não só para quem fez os gols, mas para o torcedor que foi a campo. Mas o gol mais bonito, todo mundo diz que foi o seu. Você concorda? Eu concordo, até meus companheiros que fizeram um gol também, Aloysio, Dagoberto, conversaram comigo, né? O Dagoberto tem uma maneira de falar que gol é, nego? É o sotaque do Paraná, né? O Aloysio veio também e falou que o seu gol foi um golaço, né? A gente fica feliz pelo gol que a gente estava precisando. Você acha que o título está muito longe ou você já consegue enxergá-lo? Não está longe ainda, são 16 rodadas. É uma vantagem para ser guardada, para ser bem administrada, mas também é um campeonato que você tem que abrir o olho, porque senão você fica para trás. Na vitória do Marília B contra o Noroeste, em Marília, pela Copa Federação Paulista de Futebol. Frequentador habitual dos estádios, um quero-quero, não se contentou apenas em assistir ao jogo e roubou a cena. Quando se pensava que o perigo tinha passado, olha quem estava de volta. A marcação em Da Silva foi tão apertada que o juiz resolviu encerrar o primeiro tempo antes da cobrança do escanteio. O Marília venceu a partida por 3 a 1. Olha aí, ó! Olha aí, ó!